Salve corredores, está começando para você que é interessado em calçados de corrida, mais um quadro testamos no programa Fôlego, hoje é sexta-feira, dia de mostrar para você mais um tênis de corrida e hoje, desde janeiro, eu estou querendo mostrar essa linha para vocês. Infelizmente deu um atraso, eu conheci essa linha nova em janeiro, mas só agora, em julho, que eu estou podendo mostrar, apresentar o primeiro calçado da linha FAS da Puma, que é uma das linhas mais interessantes de calçados de corrida no mercado, porque ela privilegia os calçados com flexibilidade, com drops pequenos e tem muita gente que curte esse tipo de calçado e é por isso que faz tempo que eu estou querendo apresentar para vocês. Vamos lá, esse é o primeiro do ano da linha FAS que eu mostro para vocês, provavelmente virão o 300, também o 600, também o 1000, mas esse aqui, o que você conhece hoje, é o FAS 500 V4, um calçado super bacana, uma das linhas mais interessantes de corrida da Puma. Então, não sai daí, está começando mais um quadro testamos, hoje, com o FAS 500 V4. Bom, gente, toda vez que eu faço um calçado pela segunda vez, eu falo para vocês, que se vocês derem uma vasculhada aqui embaixo, no nosso arquivo de calçados que a gente já gravou aqui no Testamos, você vai encontrar a versão anterior e esse tênis aqui é um exemplo. A gente já fez o FAS 500 na sua versão V3, que foi no ano passado, provavelmente lá para agosto, setembro do ano passado, está aqui embaixo, o link você pode clicar e assistir e ver de perto as diferenças dele, que é o FAS 500 V3 para o FAS 500 V4, que esse tênis bonito está aqui na minha mão. Então, é a segunda vez que a gente trata desse calçado, que é um calçado super diferente. Por quê? Porque apesar de ser um calçado que tem um pouco de suporte, que é um calçado mais robusto, ele entra numa linha de calçado que a Puma trata como minimalista, mas que na verdade é um calçado reduzido. O que é um calçado reduzido? Já falei isso várias vezes para vocês. Calçados que tem bastante flexibilidade e tem drops reduzidos até 4 milímetros e que tem o toe box largo, tem a forma larga e que vocês sabem que eu adoro isso. E esse calçado aqui é um exemplo de calçado reduzido. Não é minimalista, ele passeia indirecionado ao minimalismo, mas é um calçado com bastante estrutura, um calçado de 250 gramas, que eu mostro para você na Verb a partir de agora. Então, você está assistindo de perto os detalhes na Garmin Verb do Puma FAS 500, número V4. Bom, as diferenças são sutis, mas existem algumas diferenças bem visíveis. Bom, primeira coisa, vamos começar pelo que ele mantém. Ele mantém a tecnologia FAS FOME. O que é a tecnologia FAS FOME? É aquele solado aerado, que é super flexível, que tem uma absorção de impacto, mas uma certa responsividade. É um tênis que não trabalha com suportes de material de EVA mais rígidos, que deixa com que o seu pé trabalhe com naturalidade. Ele permite que o seu calçado trabalhe de maneira natural e para isso exige que o seu pé seja um pé regular, que não tenha irregularidades muito proeminentes. Isso eu sempre falo de calçados que são reduzidos e que são calçados livres, que são calçados permissivos, como esse calçado aqui. Esse é um calçado permissivo, ele te deixa movimentar para todos os lados. Tem muito poucas peças plásticas na sua manufatura, o que faz com que você transforme o calçado num calçado que absorve a tua irregularidade. Então, se você tiver uma pisada muito irregular, ela vai ficar mais regular ainda em calçados dessa natureza. Mas o Fast Foam continua aqui e é isso que faz dessa família, que dá nome à família, a família faz, porque ela usa essa tecnologia Fast Foam, que é essa borracha aerada que está aqui embaixo. Continua com aquela tecnologia EverTrack no solado, que é aquela borracha injetada com um pouquinho mais de durabilidade, para dar um pouquinho mais de durabilidade, até porque o Fast Foam é super, super aerado, então ele desgastaria com muita facilidade. Agora, o cabedal mudou em relação ao modelo V3. Se você for lá olhar o V3, você vai ver, o mesh é muito semelhante, mas as linhas de suporte são muito diferentes. O material antigo, que é a tecnologia EverFit, também está aqui, tá? O EverFit está aqui, mas ele não está tão visível como ele era no ano passado. É uma tecnologia que tem um material plástico aqui na parte do contraforte, que vai até o arco do pé. É diferente do que a gente está acostumado a ver como calçado. Normalmente, os clips de contraforte, eles são rígidos e até a parte alta do contraforte. Nesse caso, não. Se você olhar de perto, você vai ver que o contraforte dele dobra. E a gente tem um clip que é raso. Isso faz com que o seu pé se movimente, tenha mais mobilidade no entorno do tornozelo. Porque eu estou falando assim, se isso aqui fosse meu pé, eu tenho mobilidade para fazer esse movimento. Isso também caracteriza um calçado como um calçado reduzido e também caracteriza um calçado como um calçado que privilegia as pisadas mais naturais. Ele não está querendo te ensinar a correr. Ele é feito para quem já está acostumado com a própria corrida. Então, se você é um iniciante, talvez esse não seja o calçado para você. Clip de contraforte raso, mas que ao mesmo tempo toma toda essa extensão até o arco do pé. Então, ele é raso e longo. Isso faz com que o tênis tenha uma certa estrutura, porque o resto do calçado inteiro não tem estrutura nenhuma. A única linha de suporte que você vê aqui no FAS500 é a linha onde está a logomarca da Puma. E essa tecnologia, o Weave Mesh, que é essa tecnologia preta. Tudo que é preto que você está vendo aqui em volta da logomarca e aqui embaixo também. E ela mexe mais duro, que é uma espécie de tela que ajuda a dar uma certa estrutura na lateral do pé. Nas duas laterais do pé, ele tem de um lado e também tem do outro. E serve para te dar um pouquinho mais de estrutura, porque a gente já sabe. Esse é um calçado que mesmo na versão V3, se você for assistir, eu já falei isso no ano passado. É um calçado que tem muito pouca contenção, muito pouco suporte para as regularidades da passada. Muito bem. As tecnologias que fazem desse calçado um calçado reduzido, elas são três. Então, forma larga. 4 milímetros de drop. E a anatomia de calçado, que é uma anatomia voltada para a corrida natural. No mais, ele é um calçado que não é um calçado extremamente leve, não é um calçado que preza por tecidos ultra finos. Ele tem uma superposição de tecido no bocal do tênis, na parte de trás. A língua é uma língua razoavelmente grossa. Então, é um calçado que entra numa faixa de mercado, e eu também falei isso no ano passado. Diferente das linhas de calçados de outras marcas. Por que isso acontece? Porque ele investe numa tecnologia natural, num tênis reduzido de 4 milímetros de drop, mas ele dá estrutura, ele dá conforto, algo que a maioria dos calçados reduzidos não te dá. A maioria dos calçados reduzidos, você trabalha com muito pouca superposição de tecido, telinhas super finas e calçados que têm menos durabilidade. Esse calçado, ele te oferece um pacote de tênis reduzido, mas tem mais durabilidade porque ele tem tecidos mais resistentes, ele tem mais estrutura. Um bom exemplo disso, eu vou mostrar aqui na frente. Qual calçado reduzido que você conhece, que tem estruturas de contenção na frente, para você evitar dar uma bicuda numa pedra e rasgar o material? Além disso, nós estamos falando de um mesh que tem superposição de tecido no toe box, que é algo raro em calçados reduzidos. Ou seja, o FAS 500 V4, assim também como era o V3, é um calçado que entra num nicho de mercado diferente. Ele é um calçado que estrutura você para correr com calçados reduzidos, mas ele não é 100% reduzido, é um calçado que te dá conforto acima da média. Certo? Vamos falar um pouco mais das tecnologias do FAS 500 V4. Bom, uma das tecnologias que mudou, que é esse weave mesh, que eu já mostrei para vocês, que dá um certo suporte, ele age no calçado de uma maneira interessante. Ele dá um pouquinho mais de estrutura assim, é o que você está acostumado, principalmente se comparar com o V3. Ele transforma o tênis em um tênis menos flexível do que era o V3. Se você for ver o review do V3, eu dobro o calçado assim, totalmente, ele praticamente cabe no bolso. O V4 não é assim, tá gente? Essa tecnologia weave mesh que existe aqui no meio, além de dar suporte, ele transforma o tênis em um tênis menos flexível. Uma outra tecnologia diferente também, que está presente no V4 e que não existia no V3, são as ranhuras do solado. Faz com que o tênis tenha um pouco mais de gripe. Isso é uma coisa que eu achei um ponto negativo no V3, apesar de eu não ter citado, porque era um tênis novo no mercado, então eu falei, vamos dar uma segunda chance. Mas o V4, faz 500 V4, ele tem um gripe diferente no solado. E esse gripe trabalha muito bem com a falta de estrutura que essa categoria de tênis oferece para quem está acostumado com tênis tradicional, por exemplo. Então no V3 eu sentia que ele escorregava um pouco em solos molhados, de repente você pega um dia de chuva, isso para mim foi muito claro, porque eu corri o V3, com o V3, faz 500 V3, eu corri na meia maratona do Rio de Janeiro do ano passado e choveu. Então eu tive uma primeira impressão meio instável, meio insegura. E esse calçado eu estou usando ele faz umas duas semanas já em treinos na rua. E eu peguei um dia com chuva também e esse problema foi totalmente solucionado pela Puma. Certo? Então relembrando para você, nós estamos falando de um calçado que tem 4mm de drop e que na versão V3 tinha 277 gramas, mas esse aqui, a versão V4, tem 250 gramas. Então é um calçado que diminuiu de preço. E um tênis de R$349,00, que é um calçado que entra em uma faixa de preço que a gente gosta, uma faixa de preço que dá para chegar e comprar e não precisa parcelar em 10 parcelas. Certo? Um dos pontos mais bacanas do Faz 500 V4, que é a diminuição de peso, se você for avaliar 277 gramas para 250 gramas, se você pensar que ele tem mais suporte, que ele tem mais gripe embaixo, que ele tem tecnologia de contenção e que te dá mais durabilidade na frente, que ele tem um clipe que apesar de raso existe, é plástico, da onde saíram esses 27 gramas que a Puma conseguiu extrair desse calçado? E eu vou te dizer da onde. No V3, ele tinha uma tecnologia que fazia ligação da amarração dos ilhoses na parte de baixo do tênis. Isso era uma superposição de tecido muito clara e que não servia para muita coisa. Provavelmente, essa superposição de tecido causava um aumento no peso. A diminuição no clipe de contraforte, também deixando ele um pouco mais raso, também deve trabalhar para essa diminuição de 27 gramas. Mas, no mais, o pacote é o mesmo que a Puma entrega para vocês. E o que é muito legal? Investindo em calçados diferentes. O que a gente sempre, sempre incentiva aqui no Testamos, quando a gente vê tecnologias diferentes e quando a gente vê tendências novas de mercado. E a Puma aposta nessa tendência de diminuições dos drops, de calçados voltados para corredores diferentes. Não é aquela coisa sempre fixa, 10 milímetros de drop, de 280, 320 gramas. Não, a Puma faz uma linha de calçados voltada para corredores diferentes. Ela colocou para a maioria dos corredores tradicionais um calçado diferente, já que é o Ignite, que entra naquela faixa 280 gramas, absorção de impacto, 12 milímetros de drop, acho que era. Mas ela também tem uma linha de calçados para quem gosta de drops reduzidos, para quem gosta de menos material e quer a sua pisada um pouco mais natural. Certo? Relembrando, você tem esse aqui, o 500, você também tem o 300, que eu também vou falar, que é um calçado que te põe mais em posição de prova, um calçado mais de competição, e você tem o 100, que é praticamente uma meinha que você dobra e põe no bolso. Ok? Pontos negativos e positivos do Puma faz 500 V4. Primeiro ponto negativo desse calçado, e o único que eu vou falar desse calçado, primeiro, é a nomenclatura dos calçados. Eu já falei isso no review anterior, eu vou repetir agora. A linha faz, ela tem uma nomenclatura, faz 100, faz 300, faz 500, faz 600 e faz 1000. E ela não segue um aumento de estrutura com o aumento da numeração. Ou seja, o faz 100 é o mais fininho, o mais reduzido, zero drop. O faz 300 tem 8 drop. E é um tênis mais voltado para a competição. Apesar de também ser faz-fome, também ser leve, também ser flexível, é um tênis mais voltado para a competição. O 500, ele é um pouquinho mais pesado que o 300, só que ele só tem 4 de drop. E ele é mais natural, ele é mais reduzido do que o 300. Então, para que fazer essa nomenclatura que aumenta a numeração, se você não está fazendo, se ela não é compatível com o aumento de estrutura, nem com o aumento de peso, nem com o aumento de drop? Eu não consigo entender isso muito bem. Talvez isso aí confunda o consumidor. E um outro ponto que também é negativo e também está ligado com essa nomenclatura. Esse tipo de calçado é um calçado que não tem sistema de torção. Então, é um calçado que ele é feito especificamente para corredores que já sabem lidar com uma pisada natural, que já sabem correr. Não é aquele cara que está começando a correr e vai correr com esse tênis, e está com calcaiazão, está com sobrepeso, tem uma regularidade muito proeminente para dentro ou para fora. Pode ser prejudicial. Então, transformar a nomenclatura do tênis em uma nomenclatura adequada para o corredor que procura essa linha de tênis. Talvez isso falte para a linha face. A linha face tem que ter lá uma linha fina embaixo, falando essa é a linha para quem gosta de tênis reduzido. E aí tem vários tênis dentro dessa linha. Talvez isso falte, isso para mim seja o ponto negativo principal. A ausência de sistema de torção é algo que o corredor inexperiente não sabe identificar num calçado. Mas que a hora que ele colocar o tênis no pé, ele vai sentir uma diferença brutal para os calçados que têm sistema de torção. Então, isso é uma, talvez uma atenção bacana que a Puma pudesse dar e que melhorasse a identificação dessa linha no mercado. Certo? Pontos positivos do FAS 500 V4. Primeiro ponto positivo, eu já falei. O gripe novo. Era uma deficiência do V3. Foi totalmente consertado no V4. Quando você tem um tênis que ele é muito voltado para a pisada reduzida, para a pisada mais natural, você trabalha não apenas com o calcanhar, como a maioria dos calçados tradicionais em que usam absorção de impacto no calcanhar. Esse calçado é um calçado de 4mm de drop e que propõe a ser um calçado reduzido, o que faz com que você tenha que trabalhar com toda a sua superfície da sola do pé. Por isso, o gripe desse calçado é tão importante. Quando você usa muito a ponta do pé, usa muito os dedos do pé para fazer a tua passada e você vai usar nesse calçado, o gripe é fundamental e você não ter o gripe na hora que você precisa num calçado dessa natureza pode ser muito ruim. Então, um ponto positivo para a Puma que acertou o gripe do tênis. Segundo ponto positivo, é um tênis que tem mais estrutura do que o seu modelo anterior e apesar disso, diminuiu em 27 gramas o peso do calçado, o que é fantástico. Agora, o terceiro ponto positivo e para mim, o principal ponto positivo desse tênis é o toe box. Nós estamos falando de um toe box super largo, talvez o mais largo do mercado. muito equiparado aos calçados da Skechers, que também trabalham com toe box largo, mas dificilmente você vai ter um tênis com toe box tão largo quanto esse e que, incrivelmente, não se esgarça com facilidade como era o modelo anterior. Eu estou usando ele há bastante tempo e ele tem se mantido compacto e com uma ração super competente. Certo? Então, retomando, 4 milímetros de drop, 250 gramas, 349 reais. Esse é o Faça 500 V4, que já está à venda nas melhores lojas do mercado. Esse foi mais um quadro do Testão. Espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira que vem tem mais, um grande abraço para você. Até a próxima. Tchau. Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito INSCREVA-SE. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail, ou então cadastre o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se, que toda semana, na segunda-feira, tem um episódio novo do programa e na sexta-feira, tem um Testamos. Toda semana, um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para a corrida e fica sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você. Certo? Valeu, grande abraço e tchau.